Meu Deus do céu, ainda não caiu a ficha que eu tô morando nessa casa, né? Um sonho realizado, né? Depois de tanta tragédia que aconteceu na minha vida, eu finalmente, né, consegui comprar uma casa nova, né? Consegui realizar o meu sonho. Então agora eu vou, né, dar uma explorada por essa casa, até porque eu não cheguei a olhar muito sobre a casa, não. Eu só sei que essa casa custou 1 milhão e 100 mil dólares, né? Caríssima, mas não me arrependo não, tá? Inclusive, é maravilhosa essa casa. Vamos dar uma conhecida nessa casa aqui agora, que eu tô ansioso, hein? Vamos começar. Vindo, olha só esse hall de entrada aqui. Ai, gente, eu não sei nem o que eu faço aqui, né? Vamos começar por essa porta aqui, que aqui eu já sei onde é que é, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, né, gente? Aqui é a garagem da casa, que veio todos esses carros aqui. Esse kart aqui é o da minha casa antiga, né, que eu acabei trazendo ele pra cá, porque eu não ia deixar ele lá, né? Inclusive, eu não vou voltar mais naquela casa, porque tudo que eu tinha que trazer pra cá eu já trouxe, tudo que ficou lá, ficou lá, né, gente? Então, já entreguei a casa pros donos dela e tudo mais, então agora essa daqui é minha nova casa, né? Um novo ciclo aqui na minha vida, né? Aqui tem algumas coisas, algumas tralhas que vieram junto com a casa, né? Depois eu vou ver o que é lixo e o que é que eu vou deixar aqui, né, gente? Porque eu não mexi em nada na casa ainda, é a primeira vez que eu vou estar vendo essa casa aqui, né? Aqui é a garagem e tudo mais, né? Vamos ver a frente da casa, pra caso alguém não tenha visto, né, no episódio passado, que inclusive vou deixar o episódio passado aí na descrição. E essa daqui é a visão que a gente tem da frente da casa, né? Muito bonita, muito chique, né? Adorei, aqui tem algumas mesinhas pra conversar e tudo mais, achei chique. E tem essa porta aqui que eu não sei o que é, né? Vamos ver aqui agora o que é que tem nessa porta aqui, né? Vamos ver... Meu Deus do céu, né? Tem uma academia nessa casa, eu tô passado, tô chocado. Olha só, essa academia muito chique, né? Bem bonita, gostei. Tem uma câmera ali também, né, pra segurança e tudo mais. Ai, meu Deus, eu tô muito apaixonada nessa casa, vocês não têm noção. Agora vamos vir pra cá, né, pra gente ver o resto dessa casa aqui por dentro, que eu tô muito curioso, né? Deixa eu colocar aqui o negócio, deixa eu fechar essa porta aqui, peguei o guarda-chuva sem querer. Deixa eu fechar essa porta aqui também, porque eu não gosto de deixar a porta aberta, né? Subindo aqui pra cima tem esse negócio aqui, né? Tipo um housing de entrada e tudo mais, pro segundo andar. Aqui o que é que é isso? Olha, um quarto de casal, bem bonito, chique, gostei. Ai, eu tô muito feliz. Ai, aqui tem um computador, né, com umas mesinhas e tudo mais. Aqui é tipo uma varandinha, né, muito bonitinha. Ah, essa aqui é a varanda principal, né, que dá na frente da casa, bem bonita, gostei. Achei chique, né? Vamos ver agora o resto da casa, né? Vamos vir pra cá e vamos ver o que que tem aqui nessa portinha aqui, né? Não sei o que que temos aqui, vamos descobrir agora. E aqui tem mais um quarto, olha, esse quarto aqui é grande, vamos ver o que que tem aqui. Esse aqui tem banheiro, né? Eu acho que é a primeira suíte da casa. Não sei se os outros quartos também tem banheiro, mas esse é o primeiro que tem banheiro, né? E gostei, ó, acho que eu vou ficar com esse quarto aqui pra mim, hein? Achei ele chique, né? Aqui temos esse box gigantesco, olha que chique, viu? Até com shampoo, que são dos antigos donos, né, da casa. Depois eu vou comprar novos, né, gente? Porque usar o trem velho dos outros é complicado, né? Depois eu vou comprar tudo novinho e tudo mais. Aqui tem um computador bem bonito e tudo mais, essa estante chique. E meu Deus do céu, olha só essa varanda aqui, né? Não, eu não tô acreditando numa coisa dessa, né? Um sonho realizado, né? Tem uma banheira na varanda da minha casa. Tem esses quadros aqui também que chique. Tem tipo um jardinzinho aqui, achei bonito, gostei. Uma vibe bem ecológica, né? Umas espreguiçadinhas pra pegar um solzinho de manhã e tudo mais. Tem também esse negócio aqui, né, pra conversar e tudo mais. E olha só essa área de fora com piscina. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou lá conhecer, né, tudo lá fora. Mas primeiro vamos ver, né, o resto da casa. Que eu tô ansioso, tô curioso pra ver tudo que tem aqui nessa casa. Olha esses tantos de quadro, né? Que chique. Será que tem uma obra de arte aqui que vale muito dinheiro? Depois eu vou mandar alguém avaliar essas obras de arte aqui, né? Porque vai que custa uma graninha aí. E eu nem tô sabendo, né? Vamos ver, olha aqui, tem essa planta dentro da parede. Achei chique, conceito, né, gente? Chique. Aqui tem a cozinha, né, que veio com uma pipoqueira. Meu sonho, gente, ter uma pipoqueira na minha casa. Olha, agora eu tenho uma pipoqueira, vou poder comer pipoca doidado, né? Pra completar, só faltava uma máquina de sorvete, né? Olha essa máquina de café, que linda. Adorei. E, gente, tem até máquina de sorvete. Eu fui falar e tinha máquina de sorvete. Ai, que chique. Tem até fritadeira aqui. Tem de tudo nessa casa, né? Tem dois fornos, geladeira. Tem suco pra gente tomar, que eu vou trocar depois. Porque esse suco já deve estar velho também, né? Depois eu vou trocar. Olha só, gente. Tem até micro-ontas. Ai, meu Deus, eu tô muito apaixonado nessa casa. Aqui tem, tipo, uma mesinha, né? Pra conversar com a pessoa enquanto ela tá cozinhando. Achei chique. Aqui tem esse quadro maravilhoso. Gostei. Aqui temos essa mesinha de jantar com esse teto de vidro lindo, lindo, lindo. Meu Deus do céu. Amei esse teto de vidro. Tem toda uma iluminação revestindo a sala de jantar, né? Bem chique. Tem um pratinho com bombons, né? Bem bonitinho. Aqui tem uma salinha de ver televisão. Olha, bem bonita. Gostei também, né? Chique, né? Achei tendência essa salinha de ver televisão, né? Vamos ver o que é isso aqui. E olha só. Tem até um escritório aqui com as luzes apagadas, né? Vamos acender essas luzes aqui. Porque, né, gente? Ficar com a luz apagada é complicado, né? Vamos acender essas luzes aqui. Porque não tem que preocupar com conta de luz, não, né? Tá tranquilo. Vamos acender essas luzes aqui. Vou acender essa. Vou acender essa. E vou acender essa aqui também. E olha, tem um monte de troféu aqui. Não sei se os antigos donos são donos desse troféu. Não sei se eles irão pegar esses troféus futuramente. Depois eu vou estar comunicando com eles. Tem esse troféu de cubo. Bem chique. Que gostei. Depois eu vou ver se eles vão querer esses troféus. Ou se eu posso ficar com eles pra mim, né? E vamos ver o que mais que a gente tem pro lado de cá, né? Aqui tem um banheiro que também tá com as luzes desligadas. Não sei quem desligou essas luzes aqui, né? Mas tudo bem, né? Deixa eu acender aqui. Se bem que tem um interruptor aqui, né? E o lerdo aqui tá ligando, né? Com o negócio. Vamos ligar aqui com o interruptor, gente? Que é mais fácil, né? Deixa eu ligar aqui. E pronto. Agora vamos ver esse banheiro. E aqui tem um box pra tomar banho, né? Esse aqui é o banheiro do escritório e tudo mais. Bonito. Gostei. Tem essa pia diferentona, né? Uma cuba e tudo mais. Bem chique. Tem as plantinhas, né? Que tem que ter uma planta. Será que dá pra fechar essa cortina? Olha, dá. Então privacidade a gente vai ter, né? Se bem que eu nem ligo muito pra isso. Mas... É importante, né? Gostei dessa cozinha. Dessa cozinha não, né? Gostei desse banheiro bem bonito e tudo mais. Aqui, pelo jeito, é uma salinha de conversa, né? Pra conversar e... Ah, eu não acredito que tem um piano. Ai, tô chocado. Pra tocar música, né? E tudo mais. Amei esse piano bem bonito. Tem mais quadros aqui, né? Bem chique. Vamos ver aonde que dá essa porta aqui agora, né? Vamos abrir aqui. E dá em outro quarto. Vamos fechar a porta aqui. E olha que lindo esse quarto, gente. Eu gostei, hein? Amei esse quarto. Achei tendência. Vamos ver aqui. E aqui tem mais um banheiro. Olha, que bonito esse banheiro. Gostei mais desse banheiro do que do banheiro de cima, tá, gente? Confesso que eu achei esse aqui mais bonitinho. Só que fora isso, o outro é mais bonito, né, gente? Só o banheiro desse que é mais bonitinho. Só que de resto, o de lá de cima é mais bonito. Então, acho que eu vou ficar com o de lá de cima por enquanto, né? É bem bonito. Tem esse box gigantesco pra gente tomar banho, né? Adorei. Achei muito bonito esse banheiro. Tem umas roupas aqui, né, estendidas e tudo mais. Deve ser pra pessoa que cuidar da limpeza, né? Já ir pegando ali e colocar pra lavar, né? É bem bonito. Tem uma mesinha aqui com computador também, né? Bem chique. Gostei. Achei linda essa casa, né? Tô passado. Ainda não tô crendo que eu comprei essa casa, mas tudo bem, né? Uma hora a ficha vai cair, né? Aqui tem outro quarto, né? Que inclusive a cama tá desarrumada, hein? Palhaçada. Os donos dessa casa dormiram aí na cama e não arrumar, né, gente? Palhaçada. Deixa eu arrumar essa cama aqui. Prontinho. Arrumei. Vamos ver agora essa casinha por completo, né? Tem um sofazinho, uma mesinha bem grande, né? Pra colocar planta e tudo mais. Bem chique. Não sei se eu vou tirar essas plantas depois. Talvez futuramente, né? Eu saia com vocês pela cidade, né? Pra comprar móveis e tudo mais. Depois eu vou estar vendo, né? Se vai ter um diário da reforma, né? Ou alguma coisa assim, né? Tem também essa mesinha com computador bem bonito, né? Achei chique. Gostei. Aqui tem um closet, né? Bem chique. O primeiro quarto da casa com closet. Olha, gostei desse closet. Que já dá pra área de fora, né? Bem bonito. Gostei. Aqui temos o quê? Temos mais um banheiro. Esse quarto aqui também, hein? É bonito. Não sei se eu fico com esse ou com o de cima, né? Se bem que o de cima ele tem aquela hidromassagem, né? Eu acho que eu vou ficar com o de cima mesmo. Por mais que esse daqui seja bonito, eu acho que eu vou ficar com o de cima mesmo. Aqui temos o box, né? Que é bem parecido com o do outro quarto, né? Bonitinho. Gostei. Temos umas plantas aqui na parede legal. Temos uns quadros. O vazinho, né? Pra fazer nossas necessidades. Bem bonito. Adorei essa casa. Linda, maravilhosa, perfeita. E agora vamos pra parte de fora, né? Que eu acho que é a parte mais linda da casa, né? Vamos dar uma bisoiada aqui, né? E vamos ir primeiro pro lado de cá, né? Aqui temos muita planta, né? Achei tendência estranha de lotar de planta. Achei chique. Aqui temos o chão coberto de neve, né? Porque tá nevando e tudo mais. Bem bonito. Aqui não tá coberto de neve. Deve ser por causa desse telhado aqui, né? Depois eu dou uma olhadinha nisso. Mas tá linda essa casa. Aqui temos umas mesinhas pra conversar e tudo mais. Bem bonito. Outra mesinha pra tomar café, né? Comer com a família e tudo mais. Fazer uma festinha, né? Chique. Mais uma mesa. Esse lugar eu diria que é mais uma área pra curtir com a família, né? Uma área gourmet e tudo mais. Gostei. Achei chique. Aqui temos a cozinha da área de fora. Com as plantinhas aqui dentro. Bem bonita. Bem chique. Gostei. Achei tendência. Aqui temos... Eu acho que é uma área de churrasco, né? Porque só tem uma churrasqueira aqui fora. Então provavelmente é uma área de churrasco. Tem as facas aqui, né? Pra cortar a carne e tudo mais. Então aqui deve ser uma área de churrasco, né? Bem bonitinha. Gostei. Então agora vamos ir pro outro lado. Que é onde tem a piscina. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu vou ter piscina na minha casa. Eu não estou crendo ainda. Mas vamos lá, né? Vamos dar uma futricada nessa piscina. Aqui tem outra mesa, né? E tudo mais. E olha essa piscina. Meu Deus do céu. Não caiu a ficha ainda que eu vou ter uma piscina. Olha só essa piscina. Meu Deus do céu. Muito linda. Chique, né? Olha o tamanho dessa piscina. Deixa eu entrar aqui. E olha, meu Deus do céu. Essa piscina. Tem até uma iluminação ao redor da piscina. Muito linda mesmo. Amei essa piscina. Tem essas cadeiras aqui dentro da água, né? Achei chique. Primeira vez que eu vejo isso em uma casa, né? Esse conceito de ter a cadeira na parte mais rasa da piscina. Achei chique. Gostei. Aqui temos uma arezinha pra conversar, né? Bem bonitinha. Gostei também. Aqui tem uma área pra tomar sol, né? Pra relaxar e tudo mais. Pra ficar bronzeadinho, né? A cor do verão, né? Gente, vamos ver aqui. Aqui temos uma mesinha pra tomar café e tudo mais. E não basta ter só uma piscina não, né? Tem que ter duas piscinas. Meu Deus do céu. Essa daqui parece mais uma piscina infantil, né? Ou talvez uma hidromassagem, né? Eu não sei se isso aqui é uma piscina ou uma hidromassagem. Depois eu vou estar vendo isso e tudo mais. E aqui tem... O que é isso, meu Deus? Aqui tem um laguinho, né? Muito fofo. Será que tem algum bicho aqui? Eu não vou entrar nesse lago porque a água tá escura. Depois aparece um sapo aí, né? Aí eu tô ferrado. Então, eu não vou estar entrando nessa água aqui não, né? Por mais que seja um lugar lindo e tudo mais. Eu acho que futuramente eu vou modificar algumas coisas nessa casa. Talvez eu faça uma plantação com alguns legumes em alguns locais desse jardim, né? Pra cultivar os nossos alimentos. Talvez eu compre alguns móveis pra fazer a nova decoração da casa, né? Eu não quero mudar toda a decoração. Mas tem uma coisinha ou outra que eu quero modificar sim. Boatos, tá? Pelo que eu sei, os donos da casa, né? A família Willis disse que tem um porão abandonado embaixo da casa, gente. Então, eu vou ver como é que eu vou fazer pra entrar nesse porão. Eles disseram, né? Que há muito tempo atrás esse porão foi tampado. Então, eu terei que arrumar um jeito de descobrir onde é que fica esse porão. Pra gente conseguir entrar lá dentro, né? E ver o que que tem dentro desse porão, né? Não sei se tem um porão em algum lugar aqui, né? Mas pelo que eles disseram, né? Deve ter um porão escondido em algum lugar, né? Durante o tamanho dessa casa, né? Depois eu vou dar uma futricada aqui. E vou ver se eu encontro esse porão em algum lugar, né? E vamos ver se a gente encontra alguma coisa nesse porão. Não vai que tem, sei lá, alguma coisa de valor e tudo mais. Então, né? Ah, no próximo episódio, né? A gente vai continuar, né? A nossa saga, né? A nossa vidinha aqui. Talvez vamos ir atrás desse porão. Ou talvez nós vamos repaginar a decoração da nossa casa, né? Vamos ver ainda qual que vai ser o futuro da nossa vidinha aqui, né? Então, agora, né? Eu vou fazer alguma coisinha pra comer. Porque eu estou morrendo de fome. E amanhã é um novo dia. Vamos ver o que vai ser da nossa vida amanhã. E amanhã é um novo dia. E amanhã é um novo dia. E amanhã é um novo dia. E amanhã é um dia. Obrigado.